Fala galera do canal Gamer de Raiz, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo de hoje, só deixar alguns recados. O primeiro é que eu vou deixar o link do grupo do Atos do canal na descrição do vídeo, daí se você quiser compartilhar seu canal lá da sugestão, você fica à vontade. Também vou deixar as redes sociais do canal na descrição do vídeo, se você quiser estar acompanhando o nosso trabalho lá. E vou deixar o link dos canais parceiros e dos membros do canal na descrição do vídeo, se você quiser estar acompanhando o trabalho deles lá. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês alguns jogos que eu comprei para a minha coleção de PS3, que eu adquiri lá naquela loja de usados no centro da minha cidade, que eu sempre estou trazendo aqui para vocês. O primeiro jogo que eu comprei foi o GTA Episódio Liberty City. Ele é um jogo bem chatinho de achar ele completo, e eu peguei ele completo aqui e vou estar mostrando para vocês. Aqui, ó, ele vem com um pôster do jogo GTA V, anunciando. Vem com o manual do jogo, manual colorido. Vou mostrar aqui para vocês. E vem com um pôster. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o pôster para vocês aqui. A parte da frente vem uma senhorita. Deixa eu ver aqui. Não sei se vai sair o pôster inteiro. Vou tentar mostrar pelo menos uma parte para vocês aí. Aqui, ó, senhorita aqui, ó. Segurando uma garrafa de champanhe. E aqui o mapa da cidade. O mapa da cidade do jogo. Então ele veio completinho. Ele é um jogo bem complicado de achar, completinho. O outro jogo que eu peguei é um jogo que pelo que eu vi ele é... É o 5. Dessa franquia. Só que ele é dividido em duas partes. A primeira parte é o Metal Gear Solid Grandes Heroes. Vocês me desculpam a minha pronúncia de inglês, pessoal. Porque a minha pronúncia de inglês não é muito boa, não. A minha inglês é péssima. Ele veio completinho também. Ele veio com o manual. Manual do jogo. E as advertências. O papel com as advertências. Esse daqui é o primeiro deles. Metal Gear Solid 5. Daí pelo que eu vi, esse daqui é... Se passa mesmo sendo 5. É a segunda parte do Metal Gear Solid 5. Que se passa nove anos depois. Que é o Metal Gear Solid 5 The Phantom Pie. Se passa nove anos depois desse primeiro jogo que eu mostrei. Aqui o jogo, ó. Ele veio com um pôster da capa do jogo. Aqueles cartões de advertência. E ele veio com um pôster muito interessante também, pessoal. Que parece ser o mapa das missões. Tá abrindo aqui pra mostrar pra vocês. Parece ser o mapa das missões do jogo, ó. Bem bonito o mapa. Parece aqueles mapas que a gente vê em filme de ação. Não sei se vai aparecer inteiro aqui pra vocês. Mas... Tá aí. Então esses foram os três jogos que eu peguei. Eu paguei cerca de 30 reais em cada um. E a dica que eu sempre dou, pessoal. Sempre passa nessas lojas de usado. Nessas lojas de troca e venda de jogos. Que provavelmente vocês vão pegar o jogo por um preço melhor. Aqui no Paraná onde que eu moro. Aqui na cidade onde que eu moro. Não tem muito aquelas feiras do rolo. Então essa daí foi a melhor opção que eu achei. Pra estar achando jogos em preço mais em conta. Paguei 30 reais em cada, como eu falei. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.